É o cheiro que te deixa louca, que te deixa louca, que te deixa louca É o cheiro que te deixa louca, que te deixa louca, que te faz tirar a roupa É o cheiro do petróleo que ela está inalando de mim Eu posso trocar seu óleo, então vem sobe em cima de mim O cheiro da gasolina que te alucina, faz você perder o chão O cheiro da gasolina que pinta o clima, faz você sentir tesão Ela quer fazer pose no meu carona 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 Ela olhou quando eu passei, eu te impressionei Gata demais, pensei, até pisei no freio A gente junto é um casal de cinema Entrar no carro eu não vejo problema Fingi de difícil, tenho compromisso também Mas tem o carro louco, a atitude arde sem Segredo nosso é esparro Só quem sabe disso é nós dois e o carro É o cheiro que te deixa louca, que te deixa louca, que te deixa louca É o cheiro que te deixa louca, que te deixa louca, que te faz tirar a roupa É o cheiro do petróleo que ela está inalando de mim Eu posso trocar seu óleo, então vem sobe em cima de mim O cheiro da gasolina que te alucina, faz você perder o chão O cheiro da gasolina que pinta o clima, faz você sentir tesão Ela quer fazer pose no meu carona 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 Itageral se perguntando, desconfiando Qual o perfume que eu tô, exalando De giro dentro do chevette, nas 17, com as piriguete A intenção é essa, não tenho pressa Se tu quer diversão dentro do carro é minha festa Mostrei o meu valor, e só quem sabe viu Igual a mim não tem ninguém, igual você tem mil Que liga toda hora, se eu não atendo chora Mas ninguém sabe do amanhã, vamos viver o agora Esquece a timidez, agora é nossa vez A lua valoriza ainda mais a sua nudez É o cheiro que te deixa louca Que te deixa louca, que te deixa louca É o cheiro que te deixa louca, que te deixa louca Que te faz tirar a roupa É o cheiro do petróleo Que ela está inalando de mim Eu posso trocar seu óleo Então vem, sobe em cima de mim O cheiro da gasolina, que te alucina Faz você perder o chão O cheiro da gasolina, que pinta o clima Faz você sentir tesão Ela quer fazer pose no meu carona 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri